E aí pessoal, muito boa noite, todo mundo chegando aqui no Jogadeira FC, uma live super especial, com uma convidada mais especial ainda, então já vai chegando, vai deixando os seus comentários aí, deixe o like também e já confere se está inscrito aqui no Jogadeira, que é o nosso canal sobre futebol feminino, especialmente sobre as gurias coloradas. Sem mais delongas, eu já vou chamar aqui a nossa capitã, a Bruna Benítez. Seja bem-vinda, Bruna, mais uma vez, que honra para mim, que orgulho, tu que és uma referência para mim e para o futebol feminino mundial, então seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Monique, é um prazer estar falando com você e espero que a gente tenha um bate-papo bem legal. Maravilha! A gente tem que comentar aqui mais uma vez sobre um jogo decisivo, né? E que maravilha, gurias coloradas cada vez mais no nível de excelência, brigando aí por título. Então, comentar sobre o jogo, né? O primeiro jogo da decisão aí contra o São Paulo, o empate em um a um. E aí a gente vai falar muito sobre isso, então por isso que o pessoal que vai chegando já vai deixando as perguntas aí. E esse resultado, Bruna, que o um a um, quero te perguntar, como foi para vocês? Esperava mais? Olha, na verdade, assim, a gente sempre espera vencer os jogos, né? Principalmente pelo fato de estarmos jogando dentro de casa, a nossa torcida compareceu, foi o maior público de futebol feminino do nosso estado. Então, acho que a nossa frustração maior foi principalmente por não ter conseguido dar essa vitória para o nosso torcedor que estava lá e que fez uma festa linda. Então, assim, em termos de resultado, especificamente, vou ser bem sincera com você. Para mim, um a um, dois a um, não seria tanta diferença assim. É óbvio que se fosse um placar com um saldo de gol maior, né? A diferença de dois gols acima disso, é claro que faz, tem um peso muito maior, uma tranquilidade muito maior. Mas eu acho que um a um, dois a um, não é tão diferente assim. Mas o nosso sentimento, principalmente para esse jogo, em relação à questão do empate, foi devido ao grande volume que a gente teve, né? Principalmente no segundo tempo. E seria muito, muito maravilhoso para todas nós, e principalmente para a nossa torcida, que a gente tivesse conseguido sair desse jogo com resultado positivo. Acho que seria um grande presente para a nossa torcida. No segundo tempo, vocês pareceram mais leves, assim. Tu acredita que talvez isso foi devido a um nervosismo do primeiro tempo? O que pode ter atribuído para isso? Olha, eu respondi uma pergunta bem parecida na coletiva de imprensa, depois do jogo. Eu acho que nervosismo não seria a palavra, né? É óbvio que como atleta, a gente está sempre com aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga para todas as partidas. Até porque se isso não acontecer, né? Sinal que você está fazendo alguma coisa errada, sinal que já está passando da hora. Mas eu não diria nervosismo, eu acho que tem uma certa ansiedade. E o que acontece? Quando a gente está no alto rendimento, chega um momento que você é treinado de uma maneira tão automática para você estar dentro do campo, que não cabe mais essa questão de nervosismo, né? Mas é óbvio que nós somos seres humanos, a gente tem os nossos sentimentos, as nossas emoções. E eu acredito que não tenha sido nervosismo, mas principalmente um desconforto, né? Porque o que acontece? Nós ali da linha de defesa, a gente está no nosso habitat, que é ser pressionado, que é defender, que é sofrer o volume do adversário, a gente sabia que elas teriam bastante volume. E as meninas que estão acostumadas a criar, elas não têm esse conforto todo quando não estão com a bola no pé criando, quando elas precisam correr para marcar. É desconfortável para elas. E nós não tivemos o controle total do jogo. Então, todas as vezes que as nossas atletas de criação recebiam a bola, elas não estavam confortáveis para jogar, elas não estavam conseguindo receber a bola em condição de que elas pudessem criar. Então, isso foi deixando esse sentimento de frustração. E quanto menos você pega na bola para fazer o que você sabe fazer, mais desconfortável você vai ficando. A gente sabe que quando está ali dentro do jogo, você precisa estar com a bola em contato, precisa estar com uma ação efetiva no jogo para você estar sempre focado ali. E quando isso não acontece, acaba deixando a gente frustrada e vai desequilibrando de certa maneira. No segundo tempo, a gente conseguiu ajustar ali. Eu acho que o principal do primeiro tempo foi que nós perdemos o controle ali dentro do meio campo. Tinha algumas atletas ali do São Paulo flutuando entre a nossa linha de defesa e a nossa linha de meio campo. E isso fazia com que elas tivessem liberdade para criar e a gente não conseguiu criar. Então, no segundo tempo, a gente conseguiu ajustar isso e tivemos o controle total do jogo. E aí, a gente estava dentro do nosso conforto. Nós temos atletas que são extremamente criativas e que conseguem fazer o jogo acontecer. Infelizmente, a gente não conseguiu transformar esse volume todo em gols. Mas eu acho que foi um jogo totalmente diferente no segundo tempo e foi mais a cara do Inter. Nós percebemos o São Paulo mais forte fisicamente, embora o Inter melhor tecnicamente. E aí eu quero te perguntar. Isso tem que ser superado de uma forma diferente no jogo da volta? Olha, eu não vejo dessa maneira. Especialmente a defesa, as jogadoras de defesa ali muito fortes, né? Então, no embate físico também, no confronto desse embate, eu quero dizer. Ah, sim, sim, sim. É, porque nossas atletas são mais leves, né? Elas são rápidas, com exceção a Lele ali da frente, que também é mais forte, né? Tem um porte físico maior. As nossas atletas de ataque, a Mai Mai, a Milene, a Fabi, também é forte, né? Mas vem um pouquinho mais de trás, ela não está ali tão ali na linha de ataque. Elas são mais leves, então é natural que isso aconteça. E eu acho que a gente tem que usar a nosso favor o que a gente tem de melhor, que é a velocidade do ataque, que é um ataque de mobilidade. E eu acho que, principalmente no primeiro tempo, a gente não conseguiu explorar isso, né? Porque elas estavam recebendo as bolas que elas recebiam. Elas recebiam sempre já encaixotadas ali, sempre com alguém brigando ali atrás, já cutucando ali atrás. Então, elas não tinham essa liberdade para poder girar e jogar de frente, que é aí onde elas vão bem, né? Porque a velocidade faz diferença. Mas eu acho que esse jogo serviu de aprendizado, assim, né? A gente assiste o jogo depois, amanhã nós vamos discutir sobre o jogo, né? Cada um coloca o seu ponto de vista, porque às vezes a gente tem uma impressão ali de dentro e quando você vê o jogo de fora, não é exatamente aquilo que aconteceu. Então, amanhã a gente vai sentar, vai conversar, vai ver o que tem que ser corrigido. E nós precisamos usar o que a gente tem de melhor. Então, eu acredito que lá em São Paulo a gente vai ter as soluções para poder resolver os problemas que nós tivemos no primeiro jogo. E sobre o fator casa, agora o jogo da volta em São Paulo, tu acredita que pode jogar uma responsabilidade maior para o São Paulo e uma certa tensão que aí vocês possam se aproveitar? Olha, tem toda aquela conotação, né? De jogar em casa, que a gente tem que se impor, que a gente tem que ter o resultado. Mas, assim, para ser bem sincera, o São Paulo não vai jogar em casa. Vai jogar na Arena Barueri, que dá para contar nos dedos quantas vezes elas jogaram lá também. Então, não acho que isso seja um fator casa, né? Casa por estar em São Paulo. Mas, como a gente sempre fala dentro do Inter, a maioria de nós passou a maior parte da nossa vida dentro do campo de futebol. Então, independente se é em Porto Alegre, se é no Rio, se é nos Estados Unidos, se é na Lua, se tiver um campo de futebol, a gente está dentro de casa também. Maravilha. O André Oliveira está fazendo uma pergunta aqui. Pergunto a Bruna. Qual o sentimento do vestiário, sentindo toda a atmosfera do torcedor que compareceu no Beira Rio? Olha, principalmente para mim, assim, que estou um tempinho maior aí dentro do futebol, o sonho de todo atleta aqui dentro do Brasil é ver os estádios lotados, né? Eu já tive o privilégio de jogar em alguns estádios lotados, mas sempre representando a seleção brasileira. Pelo clube, foram poucos, né? Então, acho que a gente está dentro do Beira Rio com a nossa torcida comparecendo. É muito especial para nós, porque a gente sabe que todo mundo, cada uma daquelas pessoas que estavam ali, elas tiraram um pouquinho do seu tempo para poder ir lá e apoiar a gente. Então, eu tenho muito orgulho de vestir a camisa do Inter, eu tenho muito orgulho da torcida do Inter, que é uma torcida que abraça, que é completamente apaixonada pelo seu clube. E isso é passado para nós, né? Embora eu não tenha nascido colorada, mas desde o momento que eu coloquei meus pés aqui, eu entendi a grandeza do clube. E hoje o Inter mora dentro do meu coração. Eu sou mais uma colorada, né? Me tornei colorada e todas as vezes que eu estou com a camisa do Inter, eu represento vocês. Então, acho que essa é a grande diferença da torcida do futebol feminino, porque quando a gente está em campo, o torcedor se sente representado. Ele sabe que nós colocamos todo o nosso coração, todo o nosso amor, toda a nossa entrega, porque não é fácil você ser atleta na modalidade de futebol feminino dentro do Brasil. A gente está longe, anos luz, de chegar no cenário ideal, mas eu acredito que gradativamente a gente vai conquistando. E uma prova disso é a nossa torcida dentro do estádio, nesse do mundo, que foi maravilhoso. E eu espero que a gente tenha mais uma oportunidade de se encontrar de pertinho lá no Beira-Rio e que tenha muito mais gente. Além do futebol, Bruna, você tem uma outra especialidade, que é me emocionar, que é me fazer chorar. Toda vez que a gente se encontra e conversa, eu me emociono, tu... Enfim. Olha, falar sobre esse sentimento de jogar no Inter, que é o nosso clube do coração, e já mexe também com o futebol feminino, que é a minha bandeira de vida, assim, então por isso que eu fico emocionada. E estava uma manhã gelada, às 11 horas da manhã no domingo, aquele ventinho lá no Beira-Rio, e toda a torcida, e muito bacana também a ação social que o Inter fez, das doações dos alimentos. E aqui, Bruna, na nossa transmissão do jogo, a gente teve mais de 70 mil pessoas que viram. A transmissão do jogo das Gurias Coloradas, e muitas pessoas que foram a primeira vez no estádio para prestigiar um jogo de futebol feminino, para prestigiar as Gurias Coloradas. A gente recebeu muitos recados nesse sentido, muitas famílias, muitas crianças. E é isso que a gente ama, é isso que é o futebol feminino, então não tem como não se emocionar. Mas vamos voltar para as nossas perguntas. A gente teve ali, referente à marcação, como eu citei antes, que foi uma marcação muito dura. E a gente tem, na figura da Fabi Simões, uma referência técnica, né? Ela foi muito marcada nesse jogo. E aí eu pergunto, vocês estão trabalhando aí ao longo da semana, já estão conversando sobre estratégia para suplantar esse tipo de dificuldade, esse tipo de marcação, não só nela, mas porventura ir nas outras atletas ali para marcarem os gols? Olha, na verdade, acho que a solução para quebrar marcações assim é você movimentar a bola rápido, né? Então a Fabi, ela tem a característica de ser uma jogadora, como a gente diz, de arrasto, né? Ela é, por ser muito forte fisicamente, ela consegue proteger bem a bola e consegue conduzir a bola. E é uma atleta que aguenta tomar porrada, né? Ela cai, levanta e continua. Então, o São Paulo sabe disso, né? Sabe dessa característica dela. Então é óbvio que eles acabam dobrando a marcação e acabam sendo mais intensos. Mas nós temos atletas que também dispensam comentários, nós temos atletas que são extremamente criativas, extremamente habilidosas, extremamente técnicas. Então, eu acho que a melhor solução para isso é a gente usar o nosso coletivo. Então, o Inter, o grande... Eu acho que o grande triunfo do Inter nessa temporada é o equilíbrio da equipe no geral, né? Então, eu acho que hoje nós temos setores equilibrados dentro da nossa equipe. Não dá para... Você olha o time jogando, você não fala assim, ah, a fraqueza do Inter é aqui. Porque a gente é um time muito equilibrado. Então, nós temos um setor defensivo muito forte, um meio muito forte, um ataque extremamente forte. O São Paulo sabe disso e sabe que se der espaço para a gente, para qualquer uma das nossas atletas, a gente vai dentro e cria problema. Então, eu acho que no jogo de São Paulo, que vai vir agora, elas vão continuar dessa mesma maneira. E a nossa saída vai ser mudar o corredor do jogo mais rápido. Acho que foi uma das coisas que nós pecamos também. A gente estava começando a jogada num corredor e morrendo naquele corredor. Isso fica mais fácil ajustar a marcação, né? Eu falando como defensora, fica muito mais fácil você ajustar a marcação quando ela está num setor só. Agora, a gente precisa corrigir isso e trocar os nossos corredores mais rápido, porque aí a gente pega a defesa delas andando. E isso, com a velocidade das nossas meninas, a gente vai parar dentro do jogo. Teve um chute da minha zagueira, do meio da rua, que explodiu no travessão. Aquela bola tinha que ter entrado, né, Bruno? Tu só colocou as mãos na cabeça. Nossa, se aquela bola entra, eu ia parar lá na arquibancada, lá tocando o tamborzinho logo com o pessoal. Que loucura! E aí vai ao encontro do que tu vem falando, né, sobre a força do grupo. E quero te perguntar, se o Inter fez valer a força do grupo, especialmente nas substituições. A gente não tinha a Mileninha, a gente não tinha a Priscila para entrar, porque estavam servindo a seleção brasileira sub-20. E entrou a Tamara, uma jovem, que foi aí um dos principais nomes da reação do segundo tempo também. E jogou muito, né? Quase fez gol também. Então, nesse sentido, assim, sobre essa força do grupo, né? Se tu quiser falar mais. Sim, a gente, embora o nosso elenco tenha atletas que são extremamente jovens, mas são atletas maduras, né? São atletas que são acostumadas com decisão, porque hoje não tem como negar o Inter, tem a melhor base do Brasil. Então, estão acostumadas a decisões, a jogos difíceis. E a gente consegue ter um bom equilíbrio entre as nossas atletas que são jovens, as atletas que são mais velhas. Eu sou a atleta mais velha do grupo, né? Eu tenho 36 anos. Então, a gente consegue ter uma troca legal ali dentro. Eu procuro sempre deixar claro que todo mundo tem voz dentro do nosso grupo. Não é porque eu sou a mais velha, não é porque eu sou a capitã que a minha fala é unânime. Não. Eu estou ali e posso aprender com uma atleta de 18, 19 anos. Por que não, né? Acho que quando a gente está aberto a ouvir, você cresce muito mais. E eu acho que esse é o nosso diferencial, né? Todo mundo ali dentro do grupo tem a consciência da sua importância. Nós temos um grupo de atletas que têm total consciência do seu papel. Cada uma de nós sabe a nossa importância, o nosso valor dentro do grupo. E ninguém quer ser mais importante que ninguém. Eu acho que isso que é o legal da coisa, né? Porque você tem um grupo de 20 e poucas mulheres, quase 30, cada uma criada de um jeito. E todo mundo conseguiu entender a proposta, entender o perfil do nosso grupo. Porque o Inter tem um perfil de atletas, né? Então, a gente tem extrema consciência de que o nome principal dentro do nosso grupo é o que vai pequeno, que vai aqui na frente, né? Que, tipo, quase não dá para ver. Se você está assistindo o jogo, quando você olha para a gente, você consegue ver o meu número e você vai ver o meu nome, mas você não consegue ver o nome da frente. E esse é o mais importante. Então, todo mundo tem essa consciência, né? Então, a gente sabe que essas meninas são extremamente importantes para o grupo. O Maurício, ele deixa isso muito claro, que o que ganha o nosso... O que ganha os jogos é a força do elenco. E a gente vem mostrando isso. Nós não temos nomes pesados no nosso banco, né? Porque, assim, você pega as outras equipes, tem fulana, tem ciclano, tem não sei quem, tem não sei quem. Não, nós temos jovens, mas com muita vontade, com muita consciência e que sabem que são fundamentais no nosso grupo e que, se não fosse por elas, a gente não estaria onde está. E como é que tu lida com a responsabilidade, né? De ter a história que tu tens e também de ser referência para todas essas meninas. E a gente vê que o trabalho está sendo bem feito quando a Tamara, por exemplo, que é tão jovem, entra e se sente tão à vontade de fazer a diferença num jogo tão grande como esse. A gente que joga bola, sim, tu tem uma colega que tu olha e bate. Tô tranquila, tô com confiança. Então, eu imagino que para elas seja isso quando elas te veem, assim, né? Ali. Ah, tem a Benítez ali, então tô tranquila, tô suave. Não, elas... Isso eu acho que é confiança, né? E confiança a gente vai conquistando, a gente vai ganhando ao longo do processo. Embora eu tenha uma história, embora eu tenha uma carreira que já tá feita e daqui a algum tempo já estará se encerrando também, mas tudo que eu construí não quer dizer nada se eu não estiver fazendo ainda, né? Porque eu ainda sou atleta, eu ainda tô em campo. E o meu passado não entra em campo. Então, eu preciso... Eu acho que eu tenho essa responsabilidade de mostrar para elas que eu tô ali e que não é só o meu nome. Então, eu sinto esse desafio de ser melhor a cada dia. Porque eu quero que elas olhem para mim e me vejam, me tenham como exemplo. Que elas se sintam seguras comigo ali. E que isso não seja só da boca para fora, né? Não é só porque eu sou a Bruna Benítez. Não, porque eu sou a Bruna Benítez que joga no Inter. Aquela que foi para a seleção, que estava na Olimpíada, que isso e aquilo. É um passado que eu construí, mas que não é nada se eu não mostrar hoje. Eu acho que o esporte tem disso, né? A gente tem que estar provando todo santo dia o porquê você tá ali. Até porque a camisa do Inter, ela é muito grande. Então, não dá para viver só de nome. A gente tem que estar provando ali. Você tem que estar presente. 100% presente, né? De corpo, de alma, de entrega. E eu acho que é isso. A gente confia muito uma na outra, né? O nosso grupo, ele é muito sólido. E isso a gente conseguiu construir ao decorrer dos anos, né? Não é só dessa temporada. Isso já vem há um bom tempo. E chegaram peças que se encaixaram perfeitamente. E a gente tá longe do nosso limite. Eu acho que é isso, né? O Maurício falou essa frase para nós. Ele falou assim, ó, nós estamos longe de chegar no nosso limite. E realmente é isso. A gente vem conquistando os nossos objetivos, degrau por degrau. A gente tem um objetivo muito claro de chegar na final. E é óbvio que tem que matar um leão gigantesco, né? Ainda. Mas, assim como nós temos esse objetivo, elas também têm. Então, eu acho que isso que é o legal da coisa, né? Quando você quer ser o melhor, você tem que se confrontar com os melhores. Então, a gente tem mais uma batalha aí para medir forças. e nós vamos com um total entrega, com um total foco, muito confiantes, né? Mas eu acho que confiança sem ser prepotente, sem ter salto alto, né? A gente tem os pés no chão, tem a cabeça no lugar. Mas nós confiamos no nosso trabalho e a gente espera fazer um grande jogo. Porque esse grupo merece muito conquistar esse objetivo que é chegar na final. A nossa torcida merece muito e a gente vai lutar com todas as forças para que isso aconteça. Só para encerrar esse assunto, o Jefferson Kirchner. É uma honra ver essas meninas vestindo a camisa do nosso time. Bruna, passa calma para as outras meninas que vai dar tudo certo. Vocês merecem e estamos com vocês sempre. Tem muitas participações aqui. E sobre o resultado, Bruna, porque um a um e aquela reação no segundo tempo, qual foi o sentimento do grupo? Vocês lamentaram o empate ou comemoraram essa reação que teve no segundo tempo que poderia, inclusive, ter estabelecido a virada? Olha, comemorar o empate seria muito pequeno para nós. É, comemorar a reação daí, né? Ah, sim, sim, sim. É porque a gente sabe do potencial da equipe, a gente sabe que o nosso grupo ele é muito forte e quando a gente está ali, quando a gente está... Quando a gente consegue ser a nossa melhor versão, é difícil bater. É difícil bater. E a gente já provou isso ao longo do campeonato e vem provando. Então, foi um sentimento de frustração, porque dentro de casa, nossa torcida ali fazendo uma festa tão maravilhosa, a gente queria vencer o jogo, né? Infelizmente, isso não foi possível. Então, mas, assim, a parte boa, assim, o que deixa a gente confortável é saber que nós criamos muito, né? E por capricho, por um pouco mais de... Acho que tem um pouquinho mais de capricho ali na finalização, no último passe, né? De colocar a cereja no bolo, a gente pecou, né? A gente pecou. Então, mas, assim, eu estaria frustrada, mais frustrada ainda se a gente não tivesse criado. Se fosse aquele empate que, putz, você foi sufocado, você não teve muita oportunidade, conseguiu achar um gol ali, brigado do jeito que foi. E só isso, né? Mas não. Nós criamos, nós tivemos volume, a gente praticamente empurrou o time delas para trás e não deixou elas respirarem. Tanto é que, no segundo tempo, eu praticamente só assisti o jogo. E foi quando eu consegui prestar um pouco de atenção no que estava acontecendo em volta, né? Eu comecei a ouvir o canto da torcida que eu ali me arrepiando e eu queria muito ganhar por eles. Eu acho que coroaria tudo que foi feito naquela manhã maravilhosa de domingo e vai ficar no meu coração. Vai ficar no meu coração. Seria perfeita se tivesse sido uma vitória. É, vocês estão fazendo história, né? No Inter, foi o recorde de público e eu estou ansiosa já para o novo, para a nova quebra de recorde, né? Porque é esse o caminho, a gente está vivendo novos tempos já e que bacana e que honra, né? Que uma atleta como tu, que além da profissional, da jogadora, também é uma grande pessoa e a galera está só elogios aqui, eu não vou ler todos, mas vão mandando. Tem uma pergunta aqui do Matheus Zufo. Olá, Bruna. Tu achas que as gurias do São Paulo vão partir para cima logo de início para tentar resolver logo ou será um jogo mais administrado e decidido nos detalhes? Olha, eu acredito... Primeiramente, boa noite, Matheus. Obrigada pela sua pergunta. Eu acredito que... O São Paulo é um time inteligente, né? E eles sabem o quanto o nosso time é perigoso. Então, eu não acredito que partiriam para cima, assim, para resolver logo, mas eu acredito que elas vão pressionar a gente, vão tentar dar uma pressão ali, tentar jogar ou induzir a gente a errar, mas elas sabem do perigo que a nossa equipe gera. Nós já jogamos em outras oportunidades, assim, onde fomos pressionados e a gente conseguiu ainda assim colocar o nosso ritmo, impor o nosso jogo. Isso aconteceu contra o Corinthians, né? O Corinthians veio para cima, o DNA do Corinthians, né? Jogando em casa, pressionando. E a gente, ciente, sabendo que... Sabendo da proposta do jogo, sabendo onde queria chegar. Eu acho que esse é o nosso diferencial, né? No jogo contra o Corinthians foi assim, no jogo contra o Flamengo foi assim, jogando fora de casa. A equipe que joga dentro de casa, ela quer se impor, ela quer mostrar para a sua torcida que não, aqui quem manda sou eu. E a gente está acostumado com isso, né? Então, eu acredito que elas vão jogar pressionando. Não acho que vai ser de qualquer jeito, né? Porque o São Paulo é um time inteligente, tem atletas inteligentes, tem um treinador inteligente, mas elas vão partir para cima sim. Só que a gente já está acostumado com esse tipo de jogo, né? E aí o nosso contra-golpe vai ser jogar de maneira inteligente, né? A gente está acostumado a ser pressionado, então a gente consegue sair bem de uma pressão e aí sim a gente vai para o choque. Quem pode mais chora menos, vamos ver. Vai ser jogão, com certeza. Aqui o Fabiano Baldasso está trazendo um dado importante. O recorde de audiência da Sport TV em agosto foi Inter e Flamengo no Rio. A revolução está acontecendo? Com certeza, com certeza vem acontecendo. Felizmente, né? Na minha opinião, isso é um caminho sem volta. Tem muita gente ainda que fala ah, futebol feminino não é interessante, futebol feminino não é bem jogado e esse dado é uma coisa que mostra totalmente o contrário, né? Tem muita gente que fala que não é legal, mas aí você vai e pergunta tá, mas você já assistiu? Não, eu nunca assisti. Então, fala por falar, né? Mas a gente vem provando a cada dia. O jogo está sendo bem jogado. Uma prova disso é o Campeonato Brasileiro que vem, na minha opinião, o campeonato mais difícil dos últimos tempos, mais equilibrado e o mais legal de assistir, porque as equipes estão em um nível muito bom. e eu acredito que a tendência é que isso possa melhorar a cada ano e o jogo vai ficando mais atrativo, as pessoas vão se interessando cada vez mais e a gente vai conquistando o coração de cada vez mais torcedores. É, sobre o equilíbrio do campeonato, né? A gente está tendo do outro lado da semifinal uma disputa maravilhosa também, né? De encher o olho aí de quem ama futebol. E como é que tu está vendo a outra semi, Bruna? O primeiro jogo foi 2x1 para o Corinthians, né? Corinthians e Palmeiras e agora tem mais 90 minutos, né? Sim, são duas equipes que dispensam comentários, né? O Corinthians, campeão de tudo, embora tenha se classificado na quarta posição, ainda assim, por tudo que é, por tudo que fez, pelo elenco que tem, é a maior força do futebol feminino dentro do Brasil. O Palmeiras vem com uma equipe que tem jogadoras de extrema qualidade, uma equipe que conseguiu montar um grande elenco, né? Que fez um campeonato brilhante também. Então, são duas potências, duas forças. O Corinthians é uma equipe mais pronta, né? Até porque, por toda a bagagem que tem, por conseguir manter o seu esqueleto, né? Há muito tempo, então as meninas se conhecem, estão acostumadas com decisão. Então, foi um jogo muito legal de se assistir, embora tenham acontecido alguns episódios que a gente lamenta sempre, né? De discussão entre as comissões. Mas, tirando isso, acho que foi um bom jogo. E esse jogo da volta vai ser um jogo ainda mais escutado. E vai ser um jogo legal, assim. Acho que quem tem a ganhar com tudo isso é o torcedor, porque vai ser agraciado com um grande espetáculo. Antes, tu falou sobre a idade ali, e o André Oliveira está falando do meu sentimento aqui, ó. Nada de parar daqui a pouco, capitão. No mínimo, até 44 anos, igual a formiga. No mínimo, gostei desse no mínimo. 44 anos, eu quero estar rica em Paris, tomando chá na frente da casa. Ah, meu Deus. Mas é o carinho do torcedor, né? E isso não tem preço. Tu falou muito bem já sobre esse sentimento colorado. E a hora voou, né? A gente já está aí com 30 minutos de live. Mas agora, então, eu peço, né? Que tu faça a convocação para todo mundo acompanhar aí esse jogo, dia 12 de setembro. O teu recado final para toda a torcida colorada. Eu queria deixar um recado especial para a minha torcida, né? A torcida colorada. Mas também, acho que são os amantes do futebol feminino. Porque hoje, independente de rivalidade, o Inter representa o estado do Rio Grande do Sul. Então, se você pegar ali entre as quatro equipes, nós somos o intruso, né? Dentro das outras três de São Paulo. Eu acho que o mais importante de tudo é a gente elevar a modalidade dentro do nosso país, principalmente aqui dentro do nosso estado. Mostrar que o Rio Grande do Sul é uma potência de futebol feminino também. É tradicional no futebol masculino. Tem duas grandes equipes. Mas hoje no futebol feminino também vem brigando. Então, a gente luta para que a gente consiga levar o nome do estado na posição mais elevada. Então, nós vamos lutar até o final. Eu espero que todos vocês acompanhem no dia 12 o nosso jogo contra o São Paulo. Que vocês possam mandar todas as energias positivas para nós. Porque, com certeza, todas as vezes que a gente pisa dentro de um gramado, a gente leva vocês dentro do coração. E vocês não imaginam o quanto eu me sinto orgulhosa, me sinto honrada de vestir essa camisa e representar o estado do Rio Grande do Sul, que hoje também já é meu estado de coração. Então, todo o carinho do mundo a vocês. Muito obrigada pela torcida. E aí a gente se vê, se Deus quiser, mais uma vez no Beira Rio para a nossa grande final. Meu Deus, que emoção. Eu já estou ansiosa agora. Não posso pensar muito porque eu fico ansiosa. O coração já começa a errar as batidas aqui. Bruna, muito obrigada por ter aceitado o convite. Agradeço a assessoria do Inter também e o teu tempo. Eu sei que agora é muita concentração ao longo dessa semana. Mas a torcida, estando próxima e mandando energia também, com certeza é positivo. Mais uma vez, muito obrigada. O jogadeiro aqui é tua casa também. Então, obrigada para todo mundo que assistiu também. E é isso. Até a próxima. Deixa o like e se inscreve aqui no canal. Tchau, tchau, gente. Obrigada.